E o cientista político Humberto Dantas fala agora sobre as filiações e partidos na disputa para as eleições de 2022. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, falta menos de um ano e meio para as eleições. Daqui a 18 meses os brasileiros vão estar votando para presidente da República, governadores, deputados, senadores e etc. Bom, aí Ana, o PT, como a gente vai observar, avança nas expectativas ou nas esperanças de ter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato. E isso leva um grande bloco da esquerda com ele. Perfeito. À direita, o presidente Jair Bolsonaro busca se viabilizar em termos eleitorais porque precisa escolher um partido político para se filiar, mas, muito provavelmente, disputa a sua reeleição. Perfeito. O centro é aquela baderna. Mas essa baderna, Ana, deveria ter um mínimo de articulação e um mínimo de capacidade de dizer que existe uma candidatura viável. Essa candidatura, como a gente tem falado aqui semana após semana, está longe de ser encontrada. Existe um, apenas um partido no centro que disputou todas as eleições presidenciais no Brasil desde 1989 até agora. E esta legenda atende pelo nome de PSDB. Venceu duas, perdeu todas as outras. Bom, o que se espera do PSDB? Se você pensar com a cabeça do PSDB, que existe um grande partido que só diminui nas últimas eleições, 2018 é um caso clássico, mas que existe um grande partido em torno de uma grande decisão. Pois bem, esta grande decisão pode se dar por meio de prévias. E hoje, quatro nomes, na verdade três nomes e meio, estariam dispostos a disputá-las. O atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o atual governador do estado de São Paulo, João Doria, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, que corre bem por fora nessa história, e agora o presidente nacional do PSDB inclui nessa lista o senador Tasso Gereissat, ex-governador do Ceará. Bom, dizem os próprios tucanos em eleições passadas que quem tem dois, quem tem três, quem tem quatro, não tem nenhum. E aí, o que a gente espera do PSDB faltando 18 meses para a eleição em termos de articulação? Absolutamente nada. Avança, democracia. Avança. E aí, o que a gente espera do PSDB faltando 18 meses para o 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 PSDB faltando Tchau.